Senhora Presidente, iniciar dizendo que sou favorável ao anteprojeto de lei, sem dúvida nenhuma a gente precisa uniformizar, primeiro sistematizar o Código Penal de maneira a dar mais uniformidade aos crimes contra a vida e contra a pessoa e contra a integridade física também e garantir maior segurança, proteção aos agentes públicos. Qualificar também, um dos pontos principais do anteprojeto, o homicídio sem motivo como uma qualificadora, como motivo fútil, como uma razão para aumentar a dosimetria da pena, uma vez que o sujeito seja condenado. Também tem a criação de uma qualificadora fundamental quando o homicídio é cometido contra agente de segurança pública. Nós sabemos, infelizmente temos já há algum tempo uma triste realidade em que a polícia brasileira, a polícia militar principalmente, é a que mais morre no país inteiro, vítima justamente de um crime organizado extremamente poderoso, alimentado por tráfico de armas, alimentado por tráfico de drogas, alimentado por tráfico, contrabando de cigarros também, 60% do mercado de cigarros é via contrabando, justamente por causa de uma política absolutamente retrógrada, aliás, que a gente adota há algum tempo, de preço mínimo e de supertaxação, que, fazendo um parênteses sobre isso, até o ministro Paulo Guedes gostaria de reforçar, criando o tal imposto seletivo, o imposto do pecado, tributar mais o álcool, tributar mais cigarros, que é uma política absolutamente fracassada, que não deu certo em nenhum lugar do mundo, que só fez contrabando aumentar, que só fez fortalecer o crime organizado, e prova disso é a própria política para os cigarros que o Brasil adota, de preço mínimo e supertaxação, que faz com que o comércio de cigarro seja basicamente informal, seja jogado nas mãos do crime organizado. 60% do mercado, ou seja, a maior parte do mercado é dominado por organizações criminosas. Agora, infelizmente, os pontos que têm sido colocados pelo projeto não são suficientes para a gente solucionar o problema de segurança pública no nosso país, ainda mais no último ano, em que basicamente a gente ficou sem ministro da Segurança Pública. O ministro da Justiça basicamente utiliza o seu cargo para tentar ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, para ser um advogado, um defensor pessoal do Presidente da República, e o sistema de segurança está jogado às traças. Qual foi a última vez que o ministro veio até a Câmara dos Deputados para trazer algum projeto, para trazer alguma inovação, para trazer alguma solução, para pedir o orçamento para alguma iniciativa, para discutir a administração penitenciária, para discutir o Sistema Único de Segurança Pública, que nunca sequer foi implementado, foi deixado pronto pelo governo Temer, aprovado uma PEC pelo governo Temer, e o governo Bolsonaro sequer teve a competência ou o interesse em implementar o sistema para a gente integrar a inteligência das polícias. Como nós fizemos, aliás, em projeto de lei, apresentado pelo deputado Lucas Redecker, relatado por mim nesta comissão, criando o Cadastro Nacional de Persecução Penal, um sistema integrado de polícia, investir em inteligência, investir na investigação, pensar no ciclo completo de polícia, que é outra pauta que foi absolutamente abandonada pelo governo Bolsonaro, uma pauta que o próprio filho do presidente, membro da Polícia Federal, dizia defender, hoje já não fala mais em nada disso, pelo contrário, o que a gente vê é a Polícia Federal aparelhada, a gente não vê mais nenhuma operação contra crime de colarinho branco, ou seja, de fato, os ricos que roubam, utilizando sua influência política ou utilizando seu poder econômico, já vem um cenário de impunidade, uma blindagem em relação à Polícia Federal, uma interferência contínua e descarada da Polícia Federal. O Jair Bolsonaro é investigado por interferir na Polícia Federal. O que ele faz? Troca o delegado da investigação sobre o seu próprio inquérito de interferência na Polícia Federal. depois da semana posterior, o filho dele, Jair Renan, que sequer tem cargo eletivo, é uma façanha o sujeito ser tão novo e já ser investigado por tráfico de influência. Eu acho que deve entrar até no livro dos recordes, como é que sujeito de 17, 18, 19 anos de idade, sem nunca exercer cargo público, já consegue ser investigado por tráfico de influência e por receber benesses em troca de lobby, de advocacia administrativa em prol dos seus próprios interesses. E, então, a agenda de segurança pública ficou absolutamente abandonada. Todos os indicadores, aliás, tanto de homicídio, quanto de roubo, quanto de furto, todos pioraram dos últimos tempos para cá, do último ano para cá. A gente está absolutamente abandonado. Não existe política de segurança pública sendo adotada pelo governo. Não existe a sistematização de um projeto para que a gente dê aos policiais a capacidade de chegar na cena do crime, já coletar testemunho das vítimas, já coletar a imagem de câmera, já iniciar a produção de prova para fazer um relatório para o Ministério Público apresentar a denúncia. Não. Hoje chega o policial na ocorrência, o policial militar, ele não consegue coletar prova nenhuma, o sujeito precisa parar numa delegacia, sentar, falar com o escrevente, fazer o boletim de ocorrência, passar aquilo lá para o delegado, o delegado precisa passar para o Ministério Público que vai pedir prazo de investigação para o judiciário, que vai voltar para o Ministério Público, que vai passar para o delegado, que vai passar para outro agente da polícia, que vai realizar uma diligência. Depois que passar tudo isso, acabou já os 60 dias de prazo de investigação, passa de novo do agente para o delegado, para o promotor da causa, para depois de novo para o judiciário, e a gente continua nesse sistema, que é um manicômio esse inquérito, que é o mesmo desde o Império. Se roubassem ali uma pochete de ouro de Dom Pedro II, o sistema de inquérito seria absolutamente o mesmo que é adotado hoje pelas nossas polícias. Um monte de papel, uma pilha de papel, e que boa parte, nem sequer os policiais vêem própria utilidade, mas têm obrigação legal de produzir. É essa revisão estrutural que nós deveríamos estar debatendo. É importante a gente uniformizar e sistematizar os crimes contra a vida, contra a integridade física? Sem dúvida nenhuma. É importante a gente garantir mais proteção para os agentes de segurança pública que são vítima do crime organizado, que muitas vezes morrem no exercício da sua função? Sem dúvida nenhuma. Isso vai solucionar o problema da segurança pública no nosso país? Não. Só o aumento de pena por si só soluciona? Não. Eu não tenho dúvida de que pena deve ser aumentada. Aliás, para mim, ela deveria ser integralmente cumprida. Já começa por aí. O sujeito já não cumpre tudo em regime fechado. Vai para o semiaberto, não tem colônia agrícola ou colônia industrial, como prevê a nossa legislação de execução penal. Para o sujeito cumprir o semiaberto, ele vai para o aberto. Alguém que, muitas vezes, cometeu um crime contra a vida, cometeu um crime contra a dignidade sexual, cometeu um crime gravíssimo, e que tem a famosa saidinha também, sem falar nisso, para além disso, quando você tem a primeira progressão de regime, para o semiaberto, você já tem o direito de sair nos feriados e etc. Bom, se o sujeito já pode, já tem condição de sair de presídio, e o Estado tem confiança suficiente de que ele vai voltar, não tem mais razão para ele estar preso, manda ele para uma domiciliar, manda ele para outro regime. Primeiro, a gente precisa abandonar esse regime de penas fictícias. Não adianta eu ter uma penalidade que o sujeito não vai cumprir no final das contas. Vai cumprir um sexto daquilo, dois quintos daquilo, três quintos daquilo, mas não vai cumprir a pena inteira. Para além disso, não adianta apenas o aumento de pena se o sujeito não vai sequer ser descoberto. Repetir esse número aqui, a exaustão, só 8% dos homicídios são resolvidos, dos casos de homicídios são resolvidos. Não estou nem falando que o sujeito vai acabar na cadeia, não estou nem falando que ele vai acabar condenado, não estou nem falando de condenação em primeira instância, estou falando dele ser indiciado, de haver indícios mínimos de materialidade e autoria. Só 8%, e esses 8% geralmente é crime passional. Não é uma pessoa do crime organizado, não é um crime mais complexo. É um passional que o vizinho sabe que foi o marido, que foi a mulher, que foi ciúme, que foi... Enfim, é um caso que ou que você pega em flagrante, que aí não precisa de inquérito, não precisa de investigação, você já sabe quem cometeu, ou porque foi um crime passional, que todo mundo na vizinhança já sabe quem cometeu aquele crime, a polícia também não precisa investigar. Então, as nossas forças policiais estão de mãos atadas, porque dependem do sistema cartorial de investigação, literalmente cartorial, tem um cartório dentro das delegacias. Cada delegacia de polícia no Brasil não é um sistema de inteligência, não é um sistema de investigação, mas, antes de tudo, é um sistema de produção de papel e de burocracia, que independe da vontade dos agentes de segurança pública, e, no final das contas, só 8% dos homicídios são solucionados, 2% dos roubos são solucionados. Isso aumenta a subnotificação, ninguém mais vê a utilidade de fazer boletim de ocorrência, pô, para quê? Porque eu vou fazer o boletim de ocorrência se, no final das contas, eu sei que não vai ter uma investigação, ou se tiver uma investigação não vai dar em nada, eu não vou recuperar o meu bem, o sujeito que cometeu o crime não vai ser punido, não vai servir uma para nada. É só mais um papel, mais uma burocracia, talvez se utilize porque você perdeu algum documento para entrar no avião, ou para tirar uma segunda via de um documento, mas, na prática, para solucionar o crime mesmo, não tem muita serventia. Então, enquanto a gente não revisar estruturalmente o nosso sistema de segurança pública, o problema não vai ser solucionado. Enquanto a gente não tiver ministro da segurança pública, o problema também não vai ser solucionado. Quando o sujeito estiver mais preocupado em utilizar sua influência e seu cargo pode ser indicado para o Supremo do que em solucionar o problema de segurança do país, não adianta. Vira só o Ministério da Segurança Pública no governo Bolsonaro, virou um parquinho para o marmanjo ficar andando para lá e para cá de avião da FAB, sendo chamado de ministro, tendo foro privilegiado. Para isso que serve o Ministério da Segurança Pública hoje. Ou qual outra política pública foi apresentada pelo governo ou foi enviada por esse parlamento? Justamente aquele governo que era tão duro na segurança pública, que era tão duro no combate à corrupção, foi o governo que sancionou o juiz de garantias, que teve que ser suspenso pelo Supremo Tribunal Federal por ser basicamente inaplicável na prática e que o Presidente da República sancionou para tentar livrar o próprio filho da justiça. Foi basicamente isso. O governo que ia combater a corrupção, que ia combater a criminalidade, sancionou a limitação de delação premiada. O Ministério Público Promotor já não pode mais perguntar para o sujeito olha, você quer delatar XYZ? Você sabe alguma coisa sobre isso, sobre aquilo? Não. Precisa tudo partir de iniciativa do delator, que limita extremamente a atuação, tanto de quem vai investigar como de quem vai apresentar denúncia em juízo. E é esse governo que diz ser o durão, o machão com a segurança pública ou abandonando a pecha de machão. Agora o governo do Presidente que chora no banho pensando nas responsabilidades da Presidência da República. Que coisa patética também, de ser um Presidente da República que diz olha, quando eu era deputado minha vida era muito melhor porque eu era 1 em 513 e não tinha responsabilidade. Hoje eu falo para... minha mulher nem sabe disso mas eu choro no banho pensando que uma coisa que eu faço sobe o dólar uma coisa que eu faço sobe o preço do combustível outra coisa que eu faço sobe a inflação. Que situação vexatória que situação triste para um país estar sendo comandado por um sujeito que exerce o maior cargo público do país o mais respeitável cargo público do país e é incapaz de receber uma crítica de imprensa e é incapaz de receber uma crítica de opositores e é incapaz de lidar com as coisas que são da vida pública. Você é o Presidente da República meu filho você não está mais brincando no jardim de infância você não está mais no quarto aliás na atividade pífia parlamentar que Jair Bolsonaro teve no parlamento dos dois relatórios que ele aprovou em 30 anos deputada Fernanda Melchiona deputado Jair Bolsonaro em 30 anos de mandato só foi capaz de aprovar dois relatórios praticamente nenhum projeto só a PEC da votação do voto impresso e um dos relatórios deputada Fernanda Melchiona extremamente relevante do deputado Jair Bolsonaro foi a legalização da pederastia nos quartéis deputado Jair Bolsonaro foi relator e votou pela aprovação essa era a preocupação do mandato do atual Presidente da República essa é a situação que a gente se encontra governado por esse sujeito então infelizmente Presidente apesar de ser favoravelmente ao projeto enquanto a gente não tiver um sistema integrado de segurança pública um chefe de governo um chefe de estado que nomeie o ministro da segurança pública pra ele ser ministro da segurança pública e não pra ele ser ministro do Supremo ou pra ser advogado do Presidente da República a nossa situação vai continuar piorando os números de violência e de criminalidade vão continuar piorando obrigado Presidente e aí e aí e aí e aí